O Lélio, você viu esse Cruzeiro ontem em campo bem diferente do que aquele que a gente viu nos últimos jogos. O que você atribui também a essa vitória? Você acha que foi um posicionamento diferente, uma mentalidade diferente da equipe em campo em relação àquela derrota para o São Paulo e outros jogos que o Cruzeiro também decepcionou nessa temporada? Ô Gabriel, ontem o Cruzeiro primeiro foi modificado taticamente, jogou com três atacantes. O Gabriel Verão, o Caio Jorge e o Lautaro Dias. Então já foi a primeira mudança impactante que foi feita pelo técnico Fernando Seabra. A segunda foi ter jogado apenas com um homem de contenção, um homem mais firme na marcação que era o Lucas Romero. E sempre soltando mais o Matheus Henrique e o Matheus Pereira, que para falar a verdade, acabou não jogando absolutamente nada. Mas é claro, se por um lado houve sim uma fragilidade demonstrada pelo Libertar, o Cruzeiro também jogou contra equipes ruins e não estava jogando bem. E ontem conseguiu se impor desde o início do jogo, passou pouco susto, mesmo não tendo uma grande posse de bola. E a sensação que fica é que se o Cruzeiro apertasse ali, principalmente após o primeiro gol, ainda no primeiro tempo, ele já poderia ter matado ali fazendo 3-4 a 0. Que seria até um placar que viria a ser construído nesses lances finais que você se lembrou do Caique, perdendo um gol debaixo do gol, um gol feito, e do Barreal perdendo uma chance cara a cara com o Martins Silva. Mas o Cruzeiro realmente, ele foi uma equipe que soube se comportar, correu mais do que o adversário e se aproveitou de uma marcação muito frouxa da equipe do Libertar e se impôs no jogo. Então, é isso que fez o Cruzeiro voltar quase classificado para as semifinais da Sul-Americana. Eu só não falo classificado, Gabriel, porque no futebol é o seguinte, você pode ter um cara expulso com 10 segundos de jogo e a coisa ficar realmente ali complicada no restante da partida. Mas, pelo menos, trouxe um alívio para a torcida do Cruzeiro que viu seu time jogar e sem o seu principal jogador ser tão efetivo assim na partida, né?